Agora vamos falar aqui do Sergipe Pão 2021. O Sergipe venceu o primeiro jogo e agora tem uma boa vantagem para a partida de volta. Mas nada de clima. Já ganhou, já ganhou. Isso é péssimo para o elenco. Não é bom esse negócio. Tem que respeitar muito o adversário e levar o trabalho a sério. Balança, balança aí, Sergipe Pão. Em meio ao campeonato, o Sergipe passou por mudança de comando, depois de uma sequência de empates e derrotas. No último sábado, venceu o Lagarto por 3x1, pelo jogo de ida da fase final. Agora, um empate ou um gol de diferença pode dar ao Sergipe o 36º título de campeão do Sergipe Pão. O volante ageu, se sentiu mal no último jogo, o que atrapalhou o rendimento dele em campo. Mas ele garante que já está pronto para o próximo desafio. Corro muito, 90 minutos. É normal para um atleta esse desgaste físico, acaba passando mal mesmo. Mas está tudo tranquilo, está tudo bem. Graças a Deus. Desde o começo deste ano, na equipe Alvi Rubro, o goleiro Igor Rian está feliz com a temporada. Mas, segundo ele, os jogos sem torcida e a baixa receita do clube têm sido os maiores desafios. O que exige muito empenho para controlar o psicológico. Não só aqui, mas vários clubes estão com muita dificuldade financeira, por conta da pandemia. A gente não tem nosso torcedor nos estádios. Eu acho que isso dificulta bastante para o clube. Mas a diretoria correu atrás e está correndo atrás por nós. E isso tem feito diferença também. Nosso grupo também é um grupo muito dedicado. E tem também dado o resultado dentro de campo. Eu acho que é uma junção e, graças a Deus, tem dado certo. A final do campeonato sergipano acontece neste sábado em Lagarto, às cinco e meia da tarde. Aqui no Sergipe, a palavra de ordem é concentração. O momento é de estudar o adversário para evitar surpresas. A gente tem que respeitar muito o adversário. Eu sempre falando, isso aqui não é hipocrisia. Tem um grande treinador do lado de lá. A campanha já diz quem é o adversário que nós vamos enfrentar. Não é o placar de 3x1 que quer dizer que nós já estamos ganhando. De forma nenhuma. Isso pode estar para o torcedor ou para outros. Mas aqui vai haver sempre o respeito à equipe adversária.